E agora quem chega e traz as suas informações iniciais é Marcelo Bonholli com imagens do cinegrafista Jefferson Cardoso. E veja só essa história. Uma mulher de 53 anos procurou o quarto distrito policial aqui de Araraquara para registrar um caso de estelionato contra uma falsa advogada. Segundo ela, ela encontrou essa advogada na região central da cidade. E essa mulher pediu a ela R$ 4.500 para defender seu filho, que estava respondendo a um processo criminal. A vítima acabou descobrindo que a advogada era falsa e quando solicitou os documentos entregues para defender o seu filho, a falsa advogada exigiu R$ 50.000 para devolver os documentos. O caso foi registrado em boletim de ocorrência aqui no quarto distrito policial e será investigado agora pela Polícia Civil. Nós estamos na linha, Chico, com uma vítima que não quer se identificar e ela vai contar para a gente o que aconteceu. Você poderia relatar para a gente aqui se você sofreu esse mesmo golpe da mesma advogada? Eu já até te disse por telefone o nome dela. Sim, eu sofri também esse golpe. Esse é o nome dela mesmo, Glauciane. E ela fica nesses estabelecimentos comerciais só pegando informação das pessoas que precisam de serviço. E ela se passa por qualquer tipo de profissional. E para mim também foi como advogada. E ela se apresentou a você para qual defesa? Você precisava de advogado? Como que ela descobriu o seu nome e as suas necessidades? Sim, foi através da minha filha que estava num salão de beleza onde ela estava também. E aí ela estava conversando inclusive com uma senhora que o filho estava preso. Eu não sei se é essa mesma senhora, entendeu? E no momento a minha filha também estava desesperada atrás de um advogado. devido a um problema que ela está tendo de pensão alimentícia. E aí ela acabou se abrindo com ela, falando que precisava de um advogado. Ela falou que ajudaria ela, que era para ela ficar tranquila. E aí a gente acabou, assim, num deslize sem ir atrás, pegar número de OAB e acabou contratando ela. Comigo ela me deu um golpe de 3 mil reais. E como que você descobriu que ela não é advogada e que ela estava aplicando o golpe em você? Eu só descobri porque faltava mil reais para eu pagar. E aí ela começou a ficar no meu pé para quando eu pagar eu avisar. Porque ela tinha as contas dela bloqueadas por causa de ex-marido. E todo o dinheiro que caía na conta, o ex-marido dela pegava o dinheiro dela. E isso ficou uma pressão na minha cabeça. Aí eu falei, meu, tem alguma coisa errada aí. Só que aí a hora que eu coloquei o nome dela no Google, já apareceu lá estampada a cara dela, estelionatária. Deu um golpe em Campinas, deu um golpe em Jabuticabau. Eu falei, nossa, não acredito. E você conseguiu contato ainda com ela depois disso ou não? Sim, aí eu contratei uns outros advogados. E aí eu pedi o número da OAB dela. Eles pediram, passando até por mim também de início. Ela passou o número de uma OAB de uma pessoa que se chama Glauciane, mas ela é de São José do Rio Preto. Ela não é de Araraquara. E é uma foto totalmente diferente. Então ela está usando o nome de uma advogada que tem realmente registro na ordem dos advogados do Brasil. Mas ela não é, portanto, uma advogada. Não tem o registro. Olha, Madalena, eu vejo que é um caso, inclusive, para a própria OAB entrar e cobrar uma investigação rápida, uma apuração para chegar a essa mulher. Porque isso, primeiro, acaba manchando o nome, a credibilidade da ordem dos advogados do Brasil. Agora, aquilo que estou dizendo a você, né? Então, quanto mais vai evoluindo a crise e as pessoas não têm condições de pagar um bom advogado, porque um bom advogado custa caro. Se você for no escritório de advocacia e fizer aí uma consulta, você vai ver que não é barato, né? Porque um advogado tem um trabalho muito grande, né? Ele tem que pesquisar, ele tem que, sabe, fazer a defesa. Não é barato, não, né? Então, de repente, esses golpistas, estelionatários, eles inventam, eles criam as mais mirabolantes histórias para poder golpear outro. E olha, e você encontrar um advogado barato, poxa, é a grande sacada, né? Porque, de repente, o seu caso não é muito grave, né? Mas qualquer advogado, mesmo não sendo grave, é caro, né? Então, quer dizer, é uma situação que as pessoas acabam caindo facilmente. E eles se aproveitam disso. Por isso que eu digo pra você, olha, tome muito cuidado, porque eles são muito inteligentes. Eles criam golpes que você só vai descobrir depois de, olha, ter um prejuízo aí muito grande. E olha aí, vamos lá saber, né? E o gozado, né? Parece que eles têm sorte, né, Fernando? Parece que eles estão exatamente no local onde realmente as pessoas mais precisam. É aquele momento que parece que eles têm parte com o demo, rapaz. Eles são sempre no local ideal para dar o golpe. É uma coisa impressionante. Para a gente concluir com a vítima, você perdeu o quanto? Qual o total do valor que você perdeu? Eu perdi três mil reais. Três mil reais. Procurou a polícia? Olha, só um alerta para quem passa por isso também. Porque, assim, eu voltei no salão onde eu conheci ela e eu falei lá sobre ela. E ela emite boletos falsos. Ela vai em loja, ela compra, ela consegue um pix falso e mostra para a pessoa que fez um pix e não fez pix. Ela emite boleto. Comigo, ela também pediu durante o processo mais mil e duzentos reais. E apresentou um boleto, disse que foi ela que pagou para ajudar no processo. Isso não existe. Então, ela tem essa facilidade. Realmente foi o que o Madalena falou. Ela tem uma lábia muito grande e ela vai aonde as pessoas mais necessitam mesmo. Eu agradeço a sua participação. Obrigado. Muito obrigada. Pelas informações serve de alerta para a população de Araraquara, Madalena. E essa mulher, ela já vem há um certo tempo, Fernando, aplicando esse tipo de golpe em Araraquara. Não é o primeiro caso que chega aqui de uma suposta advogada que o Marcelo Bonholli traz no seu relatório. E a polícia, o que está fazendo? Está investigando? Agora tem uma coisa, né, Chico? Porque a polícia não dá muita bola quando o golpe é aquela história do cão do bilhete, né? De pessoas que tentaram se aproveitar de uma pessoa inocente. Então, a polícia fala, ah, você também quis ser muito esperto, né? Quis ganhar um bilhete premiado, né? E se aproveitando de um inocente. Então, a polícia não dá muita bola. Me parece, não sei se dá muita bola ou não, mas me parece que nunca chega, viu? Porque a grande fábrica de esterionatário de cão do bilhete é de Rio Claro. Já era para estourar, né? Mas a pessoa que tenta, logicamente, ganhar do inocente é tão malandra quanto, na minha visão. Não venha dizendo, ah, sabe, tentou ajudar, não vem com essa história. Agora, sabe, a pessoa, quer dizer, vai ajudar um inocente a tirar um bilhete de loteria, quer dizer, e vai no banco, tira dinheiro. Não venha com essa história, é ganancioso. E se ferra mesmo na mão de esterionatário. Quer dizer, eu não sei quem é o maior esterionatário. Se é aquele que cai ou aquele que está aplicando o golpe. Agora, nesse caso, não. Nesse caso, é realmente caso para a polícia não deixar barato. Tem que procurar essa mulher e, logicamente, tirá-la de circulação. Porque essa aí se aproveita mesmo de pessoas que estão mais necessitadas, né? É lamentável, mas acontece. Pois não, Chico? Eu só ia concluir dizendo que fica mais fácil o trabalho da investigação, Madalena, porque ela circula pelos comércios de Araraquara. Então é possível, em contato com uma vítima como essa, por meio de horários que a vítima pode passar, de repente ter acesso a uma imagem de monitoramento e tentar chegar a essa esterionatária. Mas você sabe, Chico, que esse tipo de gente faz o seguinte, né? Ela faz um tipo de um ciclo. Ela vai rodando as cidades. Reparem que a vítima, nesse caso, disse que viu o rosto dela na internet, porque já havia aplicado golpes em outras praças. Então, quando aquela praça fica, vamos dizer assim, vencida, porque ela já se torna uma pessoa conhecida, ela vai alternando de cidades para aplicar o mesmo golpe. E, infelizmente, a gente vê duas situações aí. A primeira delas é que parece que ela faz isso com muita tranquilidade, pela lábia que tem, e consegue enganar as pessoas. E o lado ruim também dessa história é o fato de ela conseguir fazer isso e a gente perceber que as autoridades policiais não conseguem fazer com que haja um cerco e se consiga pegar essa pessoa e fazer com que, pelo menos, exista um tempo para eliminá-la do meio. Uma pessoa como essa é praticamente um psicólogo sem diploma, porque faz uma espécie de uma engenharia social, consegue ler as atitudes, movimentação da pessoa, a saber das angústias, e usa isso contra a própria pessoa. Uma coisa extremamente cruel. E o Fernando tocou num ponto extremamente interessante que já deve estar acontecendo. Depois de a gente dar publicidade a um caso como esse, num jornal, com toda a audiência que nós temos, provavelmente ela também já ouviu, e ela está muito longe de Araraquara, porque ela não vai colocar a carinha horrorosa dela para circular de novo aqui em Araraquara. Marcelo Bonholli, pois não, para concluir, Bonholli. Só para complementar, aqui numa busca rápida pela internet, aparece pelo menos umas três, quatro cidades que essa mulher tenha aplicado golpes. Botucatu, Campinas, aqui em Araraquara, Jaú, essa mulher é uma mulher que está rodando aí, praticamente o interior paulista inteiro, aplicando golpes. E você imagina, aqui em Araraquara a gente sabe de duas vítimas, dessa Glauciane. Você imagina quantas pessoas, essa pessoa já não deu escalote nessa cidade. Em Botucatu, inclusive, ela chegou a ser detida e solta. Então você percebe a situação que a gente está trazendo aqui para os nossos ouvintes. Então se você precisa de um advogado, procure um advogado que tem um escritório constituído. Se tem alguma dúvida, não conhece nenhum advogado, vá ao AB. Procure ao AB que com certeza você vai contratar um profissional que tem registro na ordem.